Olá pessoal, bom demais da conta! Eu sou o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa e hoje vou dar uma dica aí pra você que nunca mais você vai jogar essa buchinha aqui fora buchinha velha de lavar louça, você não tem noção do que você pode fazer com isso aqui e o quanto que isso aqui é maravilhoso para suas plantinhas, é isso mesmo pra essa super dica você vai precisar de uma esponjinha velha, ok? e de uma garrafinha, o importante é que a garrafinha tenha 1 litro, ok? pode ser de suco, pode ser de refrigerante, pode ser de água que não tem problema e uma esponjinha, e eu vou mostrar pra vocês o resultado após 30 dias e você vai se impressionar com o que vai acontecer com as plantinhas então chega de enrolação e vamos pro conteúdo! já vai anotando os passos aí pra você não esquecer lembrando pessoal, que se você gostar do vídeo aí já deixa o like pois você ajuda bastante o meu trabalho e faz com que o meu trabalho chegue aí a mais pessoas não se esqueça de compartilhar também o vídeo pois isso ajuda bastante o meu trabalho beleza agora eu vou utilizar aqui a esponjinha pode usar alguma coisa aí ó, pra empurrar a esponjinha e não coloque o dedo jamais aqui, tá? você empurra se você tiver usando a faca aí por exemplo e você vai puxar assim ó é importante que fique mais ou menos essa quantidade aqui pra fora, ok? tem que ficar assim ó olha aí pra você ver beleza? e não joga essa parte aqui de forma nenhuma fora eu tenho certeza que depois dessa dica aqui você vai adorar e eu vou mostrar pra vocês o máximo do futuro contando pra vocês aí os resultados então aqui ó vou fazer uma cova aqui no centro do vaso lembrando que esse adubo aqui que eu utilizei aqui eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês poderem utilizar também beleza aí o que eu vou fazer agora? eu vou preencher com água beleza? até no topo dele mesmo vou forçar um pouquinho mais pra baixo aqui eu tenho uma mudinha de alface que eu vou plantar aqui pra mostrar pra vocês o resultado olha só como é que ela tá lindinha aí o alface pessoal, ele gosta muito de água não sei se vocês sabem, hein? e ele desenvolve muito mais rápido quando ele tem água em abundância então se você deixa faltar água aí pra alface o que vai acontecer? o alface ele murcha e depois ele volta pro lugar mas ele perde o sabor e aqui eu tomo uma mudinha de morango também o morango gosta muito de água mesmo e gosta de sol beleza, pessoal? vou plantar aqui o moranguinho também como aqui é dengue zero o que eu vou fazer? eu vou utilizar essa tampinha aqui pra tampar aqui em cima beleza? poderia usar ela assim também você pode usar ela só encostadinha assim mesmo agora, pessoal, o que eu vou fazer? eu vou chamar o Márcio do Futuro que vai mostrar pra gente o resultado 30 dias depois o que aconteceu com a minha mudinha de morango e a minha mudinha de alface então, Márcio do Futuro, vem pra cá! olá, pessoal! eu sou o Márcio do Futuro agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aí após 30 dias, né? vamos ver como ficaram aqui o morango e o alface olha só, pessoal, que coisa maravilhosa o morango tá até dando moranguinha aí, ó e tem uma florzinha aqui e olha que incrível, pessoal já deu um outro estolão aí, ó 30 dias depois que eu já vou poder cultivar outra mudinha de morango aí olha só como o alface desenvolveu, pessoal e a tampinha é super segura pra quem tá com medo de dengue aí pode ficar tranquilo que não tem risco nenhum olha só, pessoal, 30 dias olha como é que o alface tá bonito tá maravilhoso as folhas dele tão vistosas e o moranguinho tá produzindo vai que vai Márcio, por que que isso aconteceu? esse sistema aqui ele preserva a umidade do solo por muito mais tempo então eu não preciso ficar preocupando com rega de uma forma constante eu coloco água aqui uma vez por dia e ele mantém a terra úmida sem deixar a terra encharcada durante o dia inteiro por isso que o morango desenvolveu tão bem aí e o alface também tá lindo, maravilhoso como vocês podem ver e o morango gerou até outra mudinha aí, pessoal então esse aqui é o resultado após 30 dias dessa dica aí maravilhosa que eu passei pra vocês agora eu vou voltar 30 dias atrás aí pro Márcio do passado poder despedir de vocês se vocês puderam conferir com o Márcio do futuro aí os resultados são impressionantes e é uma dica super simples que você consegue fazer com várias plantias na sua casa é isso mesmo principalmente aquelas que adoram água, né? alface, tomate tem aí também o morango a melancia eles vão se privilegiar demais dessa super dica aí então, pessoal gostou do vídeo? deixa aquele like você dá bastante força pro meu trabalho não gostou do vídeo? dislike então, pessoal aquele abraço pra vocês fiquem com Deus e eu vou deixar uma dica aqui super especial pra vocês também então, aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau